Oi gente, tudo bem? Bom, eu tô aqui, vocês podem ver que eu tô super produzida Porque faz muito tempo que eu não me maquiava E sei lá, é... Deu uma vontade e eu quis E hoje eu vou fazer a tag do arco-íris pra vocês Eu fiz, eu acrescentei algumas cores Rosa, eu acrescentei a cor colorida também Então, vamos lá Tem um item que eu queria mostrar duas coisas Que eu fiquei meio que na dúvida no que eu colocaria ou não Mas vamos lá, primeiro, de vermelho Bom, gente, de vermelho eu tenho duas coisas pra mostrar pra vocês Um é esse, chama Coco Island Popol É um hidratante Na verdade, é aquele hidratante assim Se você tem uma queimadura É tipo, é uma versão bem melhor de nebacetim Assim, se você tem queimadura Ou sua boca tá muito rachada Ele é um ótimo hidratante Eu uso ele pra minha boca É uma textura bem gostosa Não... não tem cheiro Nem nada É super... é transparente, ó Não sei se vocês conseguem ver É transparente Mas eu amo Ele é muito bom Ele é muito potente E ó... é esse aqui Ele... eu comprei ele na Austrália Então... não sei se vocês vão achar aqui Mas tem vários desse tipo aqui E é muito bom Eu amo, amo, amo E outra coisa de vermelho Que eu não poderia deixar de mostrar É esse livro que chama Parisian Chic Que é o mesmo livro que a Camila Coelho mostrou E, gente, ele é muito bom Vale muito a pena É um guia de estilo Tipo, um guia de moda Pra... mostrando como as moças parisenses se vestem E... ai... é muito legal te dar várias dicas Assim... dicas básicas Mas que vale a pena Pra quem não tem uma ideia Vale a pena dar uma olhada nele Bom... ai... de verde E, gente, eu não tô fazendo na ordem Tá? Na ordem do arco-íris Eu vou fazer, tipo, as cores do arco-íris Mas não vou fazer na ordem Ai... de verde Eu tenho esse gel da Vichy É o melhor gel do rosto De rosto que... eu... Gente, eu não sei nem como explicar Nunca vi um gel tão bom sem ser esse Esse aqui é o Normaderm Vichy Gel Ajuda a combater a acne E outras... essas coisas E ele é ótimo E ele deixa uma refrescância em você Eu adorei ele Super recomendo Ele é caro, mas é muito bom Aí... de laranja Nada mais do que meu... É protetor solar Que já tá, tipo, acabando Não preciso comprar outro Esse aqui é o protetor solar Esse aqui é a Vene Ele é... tem cor E tem SPF 50 É muito bom esse aqui Ele é... ele assim... ele tá... Ele é um pouco pesado Talvez Mas... ele é muito bom Porque se você não quer passar uma base Mas você precisa passar... tipo... Você tem que passar um protetor E pra não passar duas, várias coisas Várias coisas Você passa isso E ele é ótimo, gente Ótimo Então é o da Vene Aí... de amarelo Foi um produto que eu comprei agora há pouco Mas isso eu já tô, tipo, gostando muito Ele deu um efeito ótimo É esse aqui Chama Kicks É uma marca de produto de cabelo E esse aqui é um... Livin Um... Calma É um Livin É Esse aqui é um Livin Que é um, tipo, pós-banho Você... é sem enxágua E você passa assim Depois que você lavou o cabelo E eu e minha irmã Ultimamente a gente não tá passando... É... A gente não tá lavando o cabelo com condicionador A gente tá lavando só com o shampoo E aí a gente sai do banho E passo esse aqui E passo o meu da Trezemé E, gente, o cabelo fica outro Ele fica muito mais leve E mais gostoso Ai, não sei Eu gostei mais do meu cabelo Sem o condicionador Então eu só tô passando o shampoo E aí eu chego aqui E passo esse aqui Ele é muito bom Tem um cheirinho bem gostoso Hum... Hum... Um cheirinho muito bom Gostei Aí, de azul Eu tenho o meu desodorante Esse aqui é o desodorante da Secret É um desodorante que vende lá nos Estados Unidos E, gente, ele é muito bom Ele é de Rolon Assim, ó Então ele não... Sabe? Hum... Tem um cheiro muito bom Juro, parece tipo o cheiro de gel da Vitória Secret Creme da Vitória Secret Por isso que chama Secret Não, não sei Não é da Vitória Secret, tá, gente? É uma outra marca Mas... Ele é muito bom Porque ele não fica líquido, sabe? Quando você passa aqueles... É... Desodorante líquido E nem... Ele também não é de spray Então ele é Rolon Ele é muito bom Eu gosto bastante Aí, de roxo Roxo De roxo Eu tenho o meu óculos da Ray-Ban Esse aqui Ele é roxo, gente Deixa vocês conseguem ver Ó, ele é roxo Eu amo esse óculos Esse aqui é o outro modelo do Y-Fair Não é o Y-Fair É o modelo mais... Maior do Y-Fair Eu adoro ele Foi... Acho que... Foi um dos primeiros óculos da Ray-Ban Que eu comprei Ele é tudo de bom Custo bastante Custo bastante do Ai, eu... O que mais? Ai, de rosa Eu tenho o meu perfume da... É... Eu esqueci o nome Como eu... Ai, meu Deus Como é que eu posso esquecer o nome desse perfume? Gente do céu Ai, Rich Rich Olha eu Tá aqui o nome Esse aqui é o Rich Rich Um dos perfumes que eu amo Tão bom Ai, tá espludindo Então... Rich Rich Perfume que eu gosto E a rosa Ai, ó... O que mais falta? Colorido Que era o único que eu... Então... Que é o único que falta Colorido eu tenho dois Então... O primeiro colorido É esse creme aqui da... Better Body Works Esse aqui é um creme muito bom Gente, ele pode se dizer que ele é meio colorido Ele é muito bom Sério, é um dos melhores cheios que eu já vi Ai, é docinho Eu não sei dizer Deixa eu ver É bom Chamava Dream Vanilla Woods Então... Óbvio que tem Vanilla Mas... Não sei se é só Vanilla Hum... Não sei Mas é muito... Ai... Mas é muito bom, gente E o outro colorido Não poderia ser Mais do que a minha capinha Minha capinha do iPhone Ela é bem colorida Então... É um produto que eu gosto bastante E ela é super power Então se você deixar quebrar e tacar ela assim Ele não vai quebrar Eu espero que não Então... Gente, é isso Espero que vocês tenham gostado E a gente se fala mais tarde Tchau 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 Tchau